E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, esse vídeo é pra você assistir até o final, viu? Pra assistir todinho, porque quem tá mandando é a Vivi do FBI, o amor da vida de vocês. Ei, gadaiada, assista aí pra tu dar uma dica a uma coleguinha tua. Você lembra aquele vídeo lá que a repórter disse que Lula dava o Bolsa Família como esmola pro povo? Rapaz, eu peguei esse vídeo, peguei um trecho dos vídeos dela e ficou bom demais. Só presta você assistindo, veja aí. Luiz Nasso Lula da Silva criou o tal do Bolsa Família, que dava uma esmola pros pobres. Esmola, esmola pros pobres. Como vocês devem imaginar, eu não consigo trabalho mais em nenhuma emissora. Então eu criei um canal do assinante por R$ 7,99 por mês. Alguns já assinando, né? É tão baratinho. Então se você puder me ajudar... Ei, gadaiada, dá a dica pra ela aí. Bolsa Família, é. Pra quem tá desempregado, que não tem renda, se encaixa no programa. Dá a dica pra ela, vale a pena. Beijinho no chifre, gadaiada.